Olá pessoal, eu sou a André. Olá pessoal, eu sou a Emily da equipe de imprensa jovem da MS Castela da Amaral, por que verem onde estamos aqui no parquinho. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que aprendem da escola, que antes de estragarem a terra, ficar batendo com o vento, que sai do barranco, coisas lá, a gente podemos se juntar para pintar, fazer campanhas, e passar um cimento também, cada um tem rachadura, ser perigoso também. É, e você tem alguma opinião, André? Tenho. A gente podia pedir para os pais nos ajudarem, perguntar, auxílios. É, também. E nós podemos também falar em cada sala, vocês também podem ajudar a gente. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigada.